Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber Segura aí, que nós vai me coro Botana dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de drama Gente, só mais fama da cidade Só toma de qualidade, só toma de qualidade E eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Boa noite rapaziada Certo, 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 certo Aí Vou bater no Dom M A batalha é tradicional Por isso você treme, você vai tomar um pau Por esse motivo sua mente blinda Veio com o estilo de Faustão, mas não vira nos 30 30 Não tô entendendo Você tá se rendendo E o Brenos não motiva, agora vai compreendendo Você é o Dom M Agora eu tenho o Dom Cê sabe, isso é mais fácil do que o canal Boom Você é um Dom M Adicionar um F Seu estilo é Raikaz O meu M É F Dom Eu tô entendendo parça Cê não entende Tá levada Na verdade essa batalha vai ser vídeo Cacetada Seu cuzão Você tá aí mentirando Qualquer primeiro round Meu paço Eu já tô atacando Prometi a folhinha Cê já vai tá ensinando Quero ver se nessa porra Meu mano Você vai tá vencendo Entenda por que Brenos Tô na sua frente Te enfrentando Sou espatano Eu não temo de frente Cuzão Sabe por que meu mano Porque aqui eu sei que eu tô muito mais do que vitorioso Vivo nessa terra de cimento E eu que sou macaco Eu vivo a cada dia Nesse mundo escroto Aê família Por ordem de rima Primeiro round Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos, fundou um M Dão M1 a 0 e Tudo que vai Volta Aê Madorão Todo mundo tá bom Com o Altaer Vem mesmo Vem mesmo Todo mundo tem um bota Aê Vem, vem, vem Ata ele Mata esses cara no trem Esses cara mata o trem Esses cara mata o trem Cê quer tirar, mas tá suave, faz essa daqui que é a verdade Tenho ênfase, não só palavra, tenho vivência E pode ter certeza que vai só ser fatality Sabe por que é farsa? Por quê? Por quê, hein? Por quê? Sabe por quê? Mata ele! Mata ele! Sabe por quê que você é o sub-zero? Mas cê tá na desvantagem Eu sou Mortal Kombat com o Rap Mato na fumaça, noob sai botagem Já era o que você vai sonar Mata ele sabe que agora vai te amarrar Parabéns, mano, cê não tá entendendo Por esse motivo agora eu ganho e faço a pá Cara quer falar até de Mortal Kombat Na batalha sabe que agora eu tenho dom Logo com o Breno que faz palavra ao contrário Cê é noob sai bot Eu sou Tobias Boom Já era Não tem como, cuzão Terceiro! 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 O treino começa, Dom M termina Quatro vezes de cada É quatro, é três E quem que é terceiro round muito louco? Que por quê? SAC! É, aquele beat perde é seu? Quarta, mano É, aquele beat perde é seu? Vou trocar esse beat aí pra mim Fala um beat bravo aí Ó Eu puxo, eu puxo, eu puxo É o primeiro com o Messa do MDC É, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, caralho Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ôμα, aquele bú É de todos os lugares Esse é o melhor do mundo A tomeira l magnitude A convenção de vagabundo De todos os lugares Esse é o melhor do mundo A tomeira l delegates A convenção de vagabundo Meu Deus eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue É mortal combate não encaixar nesse beat, até porque desencaixa, eu sou imorta com beat, você é um mortal combate, sabe porque, quem diria? É porque eu sou moeda criptografada, eu sou do rap, eu sou bitcoin, poesia. Cala sua boca porque mando rap, mano cê sabe que eu tô que nem Luke, que te manda sequência que nem tipo app, sabe meu farsa que eu tô suave, tipo software, eu sou o vírus, já te ataco meu mano porque a bateria já tá dando ouvidos. Já tá dando ouvidos, tudo bem né camarada, só que rimando agora, vou acertar, é ouvido, você é o judiceira, com acento agudo, vai ganhar, será? Não tô entendendo, sabe camarada né meu mano, agora aqui, só rima da tédio, é mortal combate porque eu tô derrubando o chocã do prédio. Pode derrubar o chocã do prédio, desse jeito, se você fosse o vilão principal do filme, meu filho eu estaria muito mais do que perfeito, sabe porque, porque eu tô vendo que é torre clássica, essa que é a verdade, mas cê pode ser o maior vilão, no final saio com a vitória. Não, 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 você pede vacilão, você vem rimando agora, sabe que você é um otário, você vem rimando, letra no vocabulário, até porque eu sou o personagem secundário, sabe porque mano eu sou o secundário, e nessa batalha você conta nessa lista, até porque você desaponta racista, roubando o protagonista. Racista não, cê tá me tirando, meu filho cê pode até ser secundário, mas não mano, eu tô aqui simplesmente pra ser o primário, sabe porque, sou o primeiro meu filho, porque eu mantenho esperança, mano o rap é muito mais que isso, é passar mensagem pras crianças. Calma, 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 ele é um primário, tudo bem, só que ele é um demente, secundário eu sou do rap, cê tá na palma e dá minha mão, cê perdeu primeiramente, você vai rimar, você dá falha, você é o coruja B, cê é um, só que contra o Breno, cê já tá tomando um coro na batalha. Tá me chamando, até meu parça, dizendo que eu tô nessa mão, cê tá errado, porque você não é Deus, não pode até se achar muito mais, só que isso é fato, não tô errando meu mano, já tô ensinando, eu terminei, ô meu parceiro, eu sei que a mal satisfação tá aqui rimando. E aí, barulhos, barulhos, porque agora sim, é o trem? E aí, barulhos, barulhos, eu sou da cima da chão do Breno?